Bora lá, a matéria enquanto vocês recuperam, quatro pessoas que estavam em uma moto, ficaram feridas após colidir com o carro, hoje de manhã no bairro de Mangabeira 8, hein? Esse fato foi de manhã, o Betinho, o vassourão de fogo, o vassourão da notícia, o vassourão da notícia aqui no telão, Betinho! 7h50 da manhã de hoje, a situação foi a seguinte, uma motocicleta que vinha trafegando no sentido Mangabeira Valentina acabou colidindo na traseira de um HB20 e esse carro tinha parado para uma pessoa, um pedestre, atravessar a rua, inclusive tem uma faixa no local, momento em que a colisão aconteceu, o motociclista tentou frear, tentou parar e acabou batendo em cheio. O detalhe é de que as pessoas que estavam no local, testemunharam de que nesta motocicleta haviam quatro pessoas, um condutor, uma mulher e duas crianças, os quatro foram socorridos para o hospital, através das ambulâncias que foram acionadas, tanto no SAMU, quanto do corpo de bombeiros militar. Parei para os pedestres passarem na faixa e aí tinha na frente para mim um Fiat Uno, escuro, e aí eu parei atrás dele, foi quando eu vi pelo retrovisor o motoqueiro vindo em alta velocidade, foi certamente apressado para o trabalho, alguma coisa, e aí acabou colidindo na traseira do carro. Graças a Deus não teve nada de mais, né? Foi apenas os ferimentos leves, prestei de socorro aqui a família e graças a Deus deu tudo certo. A moto bateu, a moto bateu na traseira do carro, ali de lá dali, né? E em relação ao grau ele veio bater aqui, ó, ou está passando nessa moto aqui, ó. E eram duas crianças e um casal na moto? No caso tinha quatro pessoas na moto. Na moto só. Com imagens de Erivelton Lins, o vento ali tucano aqui, repórter Betinho dando aquela vassourada na informação, e quem está dando a vassourada aqui agora é o seu Anderlan aqui, ó. Esse é o homem da vassoura de verdade aqui de Mangabeira, varrendo os destroços, ajudando aqui o pessoal, né, agora. Sim.